Chegamos na Barbie DreamHouse. Vem com a gente! Ó, aqui tem uma bicicleta da Barbie. Let's play Barbie! Música Vamos entrar, Laura? Partiu! Olha aqui, um monte de Barbies. Quanto a Barbie, eu acho que são alguma edição especial. Ó, 2019. 2020. Olha a Barbie. Que é uma parte interativa. Vai escolher um pet, bebê? Vai lá, Mel. Vai comer ele na caixa ali, ó. Mel, olha! Olha! Olha o sofá da Barbie. Troca lá, bebê! Barbie DreamHouse, o Day Experience. Que mostra a Barbie através dos anos. Olha a cozinha da Barbie. Que lindo, bebê! 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 A Barbie vai fazendo perguntas pra ela e ela vai respondendo. Que lindo, bebê? Que lindo, bebê! Que lindo, bebê! Necham se detenirar lá, bebê! Que lindo, bebê! Que lindo, bebê! Que lindo, bebê! Mute como uma garota Olha o café da Barbie Olha as opções que temos aqui Olha quanta coisa legal R$68,90 Aqui é o cardápio As opções que tem Para adoçar, para apreciar Para beliscar Olha o clube que está R$15,90 São essas opções aqui R$15,90 Chegou O Pink Lemonade O que mais temos aqui Cookie rosa Com recheio de Nutella Se eu não me engano é R$15,90 E também pegamos aqui Um pão de queijo A gente comprou essa bolsa da Barbie Aqui acho que vem doze Tipo doze bolachinhas e vem uma coisinha para enfeitar Olha aqui as opções que temos Olha a loja da Barbie Uma quanta coisa da Barbie Patins Aqui umas coisas um pouquinho mais baratas Aqui eu vou levar o diferente As barbas, as canecas As mochilas As camisetas R$100,00 a camiseta Aqui outras opções de Barbie Caneca Laura saindo da loja da Barbie Hein Laura? Fez comprinhas Laura? Fala Legenda Adriana Zanotto